Boa tarde, podem falar, rir, cantar, dar até palmas, segundo o freio, hoje podemos fazer tudo só não tratar mal de mim. Sejam muito bem-vindos à sétima edição da Canção Bracarese, este que é um concerto organizado pelo Grupo Folclórico da Universidade do Mim, onde tentamos, ao longo das várias tradições dos meses do ano, fazer uma viagem pelos nossos cancioneiros da nossa região. Portanto, como eu digo sempre, apertem os cintos e sigam connosco esta viagem e vamos começar com o Malhão da Moda Nova. E por onde é que tens a paz, ou, e ao Malhão da Moda Nova, por onde é que tens a paz? E por onde é que tens a paz, ou, já tenho um pouco e do mundo, nunca te deixo a cuidar. E me esqueci eu a solução, quando eu aqui cheguei, me esqueci eu a solução. E agora que estou lá dentro, só ouro com a desgastar. E bolsas de saia nos teira, ai eu sempre gostei de ver, e bolsas de saia nos teira. E bolsas de saia nos teira, batem com o pé no chão, e não levantam o chão. E aí, braço, vamos! E aí, braço, vamos! E aí, braço, vamos! E aí, braço, vamos! Poder, todos sinto bem calhado, todos sinto bem calhado, Deus te abençoe o amor, todos sinto bem calhado. Poder, todos sinto bem calhado, todos sinto bem calhado. Poder, todos sinto bem calhado, todos sinto bem calhado, todos sinto bem calhado, Poder, todos sinto bem calhado, todos sinto bem calhado. Poder, todos sinto bem calhado, todas sinto bem calhado, E para quem só chegou agora, muito bem-vindos à sétima edição da Canção para a Carese. E vamos começar esta viagem, ouvir ao Malhão da Moda Nova, uma recolha feita pelo grupo informal em Rates, e logo a seguir vir a derrota, uma dança que está no cancioneiro do Dr. Motaleito, uma figura que vamos falar ao longo de toda esta tarde. E vamos começar esta viagem pelas diferentes tradições ao longo do ano. Estamos no mês de novembro, o mês das benditas almas, e pela voz da nossa tia Mila, vamos ouvir na primeira pessoa, alguém que também o fez noutras alturas da sua vida, um botar das almas. Aquela tradição que ainda hoje podemos ouvir em algumas zonas do Mínglio e de todo o país, que lembra a todos de rezar pelas benditas almas do Purgatório. Uma tradição que está mais prevista no mês de novembro, no mês das benditas almas, mas também nas semanas que antecedem à Páscoa, como vivemos há pouco tempo, durante todo o período da quaresma. Portanto, botar das almas ou emcomendação das almas. Alerta, 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 meus irmãos, alerta-me. A vida é curta e a morte é certa. Oh, irmãos meus, filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, Rezei um Padre Nosso e uma Ave Maria, Pelas benditas almas que estão em penas e no fogo do Purgatório, Quem poder será por amor a Deus. Alerta, alerta, meus irmãos, alerta-me. A vida é curta e a morte é certa. E do mês das benditas almas, passamos para os meses de dezembro e de janeiro. E vamos cantar agora duas modas, dedicadas aos cantares de janeiras e de reis. Vamos a Belém, uma cantiga a vozes recolhida em terras de ouro, e vimos tão longe uma cantiga com instrumentos de corda, que chegou até nós da Francia São Juliano de Passos. Estas duas cantigas retratam aquelas que seriam algumas das vivências associadas a estes meses. As janeiras, ou o período que começava antes do Natal, com um conjunto de eucaristias, digamos assim, que eram feitas pelas aldeias para lembrar que chegávamos ao período natal e que alguns destes cantigas também já eram lá entoados. Há quem as conheça como calhendras ou como outras terminologias. E logo de seguida, entrávamos no mês de janeiro e o povo que se juntava ia lembrar os fregueses que Jesus tinha nascido e tinha vindo para salvar o mundo. Com os cantares de janeiras e, posteriormente, com os cantares de reis que falavam dos três reis do Oriente, se dirigiam à Lapinha de Belém para, assim, adorar o Deus do Nino. E, como dizia o povo, esta era uma tradição que decorria até ao dia de São Sebastião, porque quem canta aos reis depois de São Sebastião ou é pobre ou é lambão. Portanto, era assim que o povo também falava. Vamos então cantar, vamos a Belém e vimos calhendras. Vamos a Belém e vimos calhendras. Vamos a Belém e vimos calhendras. Vamos apressados, luzes aparecem no meio desses campagos. Vamos a Belém e vimos calhendras. Vamos ao Colônia que Himal de Ferro- gleichzeitigласти Vem Jaro-me limpo. Silvio de Maria sagrado, velho divino. E vamos todos além, e vamos todos além. E vamos todos além. E vamos todos além, e vamos todos além. E vamos todos além, e vamos todos além. 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 E vamos lá. E vamos todos. E vamos todos. E este patrimonio. Só faz sentido. Porque existem algumas coisas. As pessoas aqui associadas. e outras formas. E vamos todos além. 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 E vamos todos. E vamos todos além. 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 Dividimos isto aqui em temas. Dividimos isto aqui em temas. Porque os próximos dois cantares que vão ouvir. Fazem parte de uma coletânea que tem sido. Que está a ser lançada. Nas nossas redes sociais. Do nome na cantiga popular. Portanto. Nós temos um conjunto de recolhas. Que têm nomes associados. Ou Ana. Ou Rosa. Ou Palmirinha. Ou Isabel Maria. Ou Joana. E ao longo de todos os meses. Estamos a lançar. Uma cantiga. Que faz. Ou que dá voz. A esse conjunto de cantares. Portanto. Vão ouvir. De Carapézios. Ó Isabel Maria. E de Rates. Uma recolha que chegou até nós. Ó Joana. Ó Isabel Maria. Carreira tem mão. Pousa canastinha. Pousa aqui no chão. Pousa aqui no chão. Pousa aqui no chão. Com a Rita então. Ó Isabel Maria. Carreira tem mão. Ó Isabel Maria. Carreira tem mão. Ó Joana minha. Joaninha. Música Minha joaninha Oh joaninha joanada É chiquinha mas não se apanada Ora mas não se apanada Ora mas não se apanada Oh joaninha joanada Um dois são? Acho que ficou sem bateria Parece? Um dois Um dois Um dois Ok Então se você for a tocar também essa parte toca um bocadinho mais baixo e vocês entretanto cantam ao Euler e Lalela connosco também Isto é pergunta-resposta Vamos continuar agora com um conjunto de danças Estas que poderiam ser dançadas em contextos de Romaria mas que nós também aqui nesta viagem quisemos associá-las às danças que poderiam ser dançadas nas Eiras ou seguir alguns trabalhos que eram feitos ao longo de várias semanas Quer que fossem trabalhos na Eira e depois no final da jornada trabalho as pessoas se fossem a reunir Quer que fossem outros contextos associados ao mundo agrícola e ao mundo rural que era o forte das vivências aqui nas gentes do Minho ou do Entre Dourinho Que é sempre uma região mais lata que tentamos falar quando fazemos estes espectáculos Portanto, agora vamos ouvir ao Ferreiro uma dança que foi recolhida pelo professor Motoleito no seu livro das Danças Regionais do Minho O que é que fazia? O que é que é muito bom? O que é que é muito bom? O que é que é? Amém. 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 E vamos agora a ouvir este que ouvimos em Santo Tirso, sobretudo nessa região das aves, Santo Tirso, nessa zona que tem uma forte influência também connosco, aliás, basta perceber que as próprias recolhas do professor Motoleite foram feitas em grande medida nessa região, e vamos ouvir Mojiga, pela voz do nosso António. Portanto, quem souber cantar connosco, ou quem souber a música, Mojiga, Mojiga, Mojiga a saltar... Era para ver se elas também sabiam. Mojiga, Mojiga, Mojiga a saltar, quem sabe as cantigas, sabe mojigar. Mojiga, Mojiga, Mojiga aos saltinhos, galinha sem galo, não dá pintem-nos. Mojiga. Mojiga, 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 Mojiga... A menina da moral Amém. 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 Amém.